No Brasil existem hoje quase 70 profissões regulamentadas em lei. As normas previstas na Constituição Federal de 1988 definem direitos e deveres do trabalhador e também do empregador. Cada profissão tem legislação própria regida pelo Congresso. Cabe a ele dizer que tipo de formação o profissional precisa para atuar legalmente no mercado. Em algumas profissões a conquista do diploma não é o passo decisivo para o início da carreira. No caso do advogado, por exemplo, é preciso ainda passar pelo tão temido exame da ordem. Quando o legislador tiver convicção de que a sociedade demanda por essa exigência adicional pode perfeitamente criar uma espécie de prova como existe em relação aos advogados. Essa questão da prova que o profissional do direito deve submeter para o exercício da advocacia, isso aí já foi levado ao Supremo Tribunal Federal e não há, em princípio, nenhum questionamento em torno de sua constitucionalidade. E se há regras, há fiscalização. E essa missão é a dos conselhos profissionais. Na medida em que são criados, cabe a eles manter a qualidade do serviço prestado. A área da saúde é uma das mais visadas. Os conselhos de medicina fazem isso. Tem normas de regra de conduta médica que são estabelecidas pelos próprios conselhos, que são organizados pelos próprios médicos e que se encarregam de fiscalizar o exercício da profissão. A Ordem dos Advogados do Brasil também é outro exemplo. A Constituição permite o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão desde que sejam cumpridas as qualificações profissionais que a lei exige. Fiscalizar o serviço prestado é uma outra medida prevista. Mas mesmo com todas essas garantias, se alguém se sentir lesado pela atuação de um profissional, ainda existe um terceiro caminho a percorrer, a justiça. A regulamentação de uma profissão vale para todo o país. Nasce de um projeto de lei apresentado ao Congresso por mobilização da sociedade ou pelos profissionais. Pode ser por iniciativa parlamentar, nesse caso é iniciativa livre, deputados, senadores, eles mesmos podem propor e fazem isso. Também poderia ser um projeto de iniciativa popular, promovido pela própria sociedade. Ou através da comissão de legislação participativa, que recebe sugestões da sociedade, ou mesmo por assinatura individual dos cidadãos, que é um pouco mais complicado pelo número de assinaturas exigidas. Não existe o juiz fazendo lei. O juiz faz o direito com base na interpretação da norma e, principalmente, da Constituição Federal e dos direitos e garantias fundamentais consagrados no direito internacional. No Congresso, hoje, são muitas as propostas em tramitação, dos mais variados e curiosos segmentos. Só para se ter uma ideia, na fila à espera da legalização estão, por exemplo, os detetives particulares, músicos, DJs, lutadores de artes marciais, designers de interiores, artistas de circo, entre outras. Música